Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se o medo está fazendo você sofrer, eu quero propor-lhe a esperança e a fé. A fé em Jesus Cristo nos possibilita dar sentido aos nossos sofrimentos e à nossa vida. É preciso confiar, não perca a sua confiança, não perder a esperança, a confiança é esperar no Senhor Jesus. E você precisa se convencer de que onde há barreiras, onde há o impossível, só há uma solução, Jesus Cristo. Para Ele não existem limites e nem barreiras, basta que tenha fé. Pois Ele disse, se tiverdes a fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderás transportar montanhas. Poderás dizer para esta figueira, arranca-te daqui e planta-te ali e ela vai te obedecer. Cada um de nós tem as suas necessidades em maior ou menor grau. E é interessante perceber que vivemos com uma necessidade constante de proteção, de aconchego, de respeito, de consideração, de amor. Enfim, tudo o que gostaríamos que nos tivesse sido dado. Tudo o que esperamos receber. No entanto, Jesus é quem provê tudo o que nos falta. Então, meu irmão, diante das necessidades dos que buscavam Jesus, ele fez o que nenhum homem pôde fazer. Um cego de nascença, enxergar. Um mudo, falar. Um surdo, escutar. Um paralítico, andar. Tudo o que era impossível, para Jesus foi possível. Por quê? Por causa da fé e da confiança daqueles homens. Se você tem esperança, se você tem fé, se você tem Deus, pode ter certeza. Você tem tudo. Por isso, coragem, meu irmão. Deus está com você. E nenhum mal te atingirá. Saia do teu desânimo. Saia do teu comodismo. Não perca a esperança. Deus, sem você, sem mim, continua sendo Deus. Mas você e eu, sem Deus, não somos absolutamente nada. Vamos rezar juntos, compadre. Senhor Jesus Cristo, que a minha esperança e a minha fé sejam sempre maiores do que o medo e as incertezas da vida. Eu quero confiar somente em ti. Eu quero fazer da minha vida uma vida cheia do teu amor. Cheia da tua graça. Cheia da tua misericórdia. Cheia da tua paz. E cheia da tua presença. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.